Por que os ambientes integrados são tão fascinantes? Porque eles reúnem, eles aproximam as pessoas. Dá aquela sensação de amplitude e ao mesmo tempo de acolhimento. E é possível fazer isso com um layout super funcional. Aqui, por exemplo, temos dois ambientes com funções diferentes. É o jantar juntamente com o living, que também pode ser o home. A peça principal aqui no jantar é essa mesa oval, com formatos orgânicos. Algo mais leve, fluido, com essas poltronas, porque tem braço. Poltronas mais baixas, não tão altas, para não atrapalhar o campo de visão, já que os ambientes são integrados. Logo aqui atrás, a gente colocou um aparador, que é esse modelo de bandeja, sabe? A bandeja já está acoplada, está embutida na própria peça. Ela está em lâmina de madeira frejó, que a tonalidade está conversando muito bem com a tonalidade do pé da mesa. Algo muito bacana para se observar. As cores, as tonalidades e texturas. Nas cadeiras, colocamos um cinza, um lião cinza super chique, que está conversando com o quê? Com o cinza do estofado e do tapete. Esse sofá, gente, que ele é sensacional. Ele dá tanto para a sala de estar, quanto para o home. Por quê? Aqui, por exemplo, eu estou sentada nele fechado. Sequinho, leve, clean, com o braço fininho e delicado. Logo aqui ao lado, vocês estão vendo o assento todo aberto. E se a gente abrir os dois assentos, vira praticamente uma cama. E você consegue também fazer com três, quatro assentos. Enfim, aí a gente personaliza do jeito que você quiser. E esse modelo de sofá retrátil maravilhoso, ele possibilita com os assentos fechados, você ter um living e com os assentos abertos, você ter um home. Ou seja, dois ambientes numa única peça. Todo o contexto, mesas de apoio ao lado dos estofados. Também nesse mesmo contexto, tampos na laca preta com vidro preto, as bases amadeiradas. De um lado, duas mesas com composites alturas diferentes. E do outro lado, uma mesa maior. É isso mesmo, você não precisa colocar duas mesas iguais dos dois lados do sofá. Aqui a gente brincou com duas peças diferentes. Colocamos um tapete que também está em tons de preto e de cinza. Com as duas mesas de centro espelhadas, o espelho para dar uma leveza, para dar uma quebrada. E gente, olha essa peça logo aqui ao lado. Também espelhada para conversar com as mesas de centro. E ele é volante, tem as rodinhas. Então aqui ele está fazendo parte desse ambiente, mas vocês podem também transportá-lo para a sala de TV. É uma peça versátil que dá para você utilizar nos dois ambientes. Para fazer a integração desses ambientes, além do trabalho das cores, texturas, altura de móveis e tudo mais, a gente colocou essa peça, que é a poltrona costela. Ela tem esse nome justamente pelas costas dela, que faz alusão a uma costela, que independente do seu campo de visão, você vai ter sempre uma peça bonita. Essa é apenas uma das propostas de ambientes integrados que a gente tem aqui na Castelo Móveis Decorações. Conseguimos reaplicar em ambientes menores, com mesa para quatro lugares, estofados menores, ou até mesmo ambientes mais amplos, maiores, enfim. Eu vou fazer o convite para vocês conferirem esse ambiente e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. Nós estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.